Música Que o Natal nos traz Espíritos que encontram a terra Com um crime especial Mandando a nós presentes de Natal Pequenes envidadas Pequenos pelo chão A cidade iluminada Nos tira a atenção Pequenos que estrearam A verdadeira luz Que vive em nossa vida Jesus É Natal Feliz Natal Que o venido Deus seja adorado em todos A nossa terra Ponta Calma Seja o seu Meu Aleluia e glória ao vosso Salvador Nasceu Música 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 Música